Abertura? Abertura? Lenotze de Fígaro, ou As Bodas de Fígaro em português, obra-prima de Mozart e Lorenzo da Ponfer, sobre Dretista. É uma das óperas mais queridas, mais refeitas, mais estimulantes do repertório operístico. Talvez a ópera em que disputa o amor em suas várias facetas de uma maneira mais completa. O amor paixão, o amor ciumento, o amor desgastado, o amor platônico, as confusões por amor, as traições, as reconciliações. Tudo isso está dentro dessa ópera fantástica. Tem a direção de Lívia Sabaghi, a direção musical Regência Minha, e no dia 5 quem rege a ópera é o Maestro André dos Santos. Dois elencos maravilhosos, um dos quais formado exclusivamente por cantores que fazem parte da Academia do Teatro São Pedro. Tchau. Tchau. Tchau.